E ui, tic tac, novinha, fica a vontade Esse é o Rayone Exclusividades, o top do Piauí Novinha, fica a vontade E todo mundo pode estar E todo mundo pode estar E todo mundo pode estar E todo mundo pode ser E todo mundo pode estar E ui, tic tac, novinha, fica a vontade Pode sentar gostosinho na camisa de um volante E ui, tic tac, novinha, fica a vontade Pode sentar gostosinho na camisa de chocolate Eu te empurra gostoso, eu empurra com vontade Eu sei que tu é futec, gosta de uma vacanagem Eu te empurra gostoso, eu empurra com vontade Eu te empurra gostoso, eu empurra com vontade Nãovinha, tu é futeca, gosta de uma vacanagem É mais uma do RP, é mais uma piranhade Eu sei que tu é futec, gosta de uma vacanagem E ui, tic tac, novinha, fica a vontade E ui, tic tac, novinha, fica a vontade Pode sentar gostosinho na camisa de chocolate E ui, tic tac, novinha, fica a vontade Pode sentar gostosinho na camisa de chocolate Eu te empurra gostoso, eu empurra com vontade Eu te empurra gostoso, eu empurra com vontade Eu sei que tu é futec, gosta de uma vacanagem Eu te empurra gostoso, eu empurra com vontade Nãovinha, tu é futeca, gosta de uma vacanagem É mais uma do RP, é mais uma piranhade Eu sei que tu é futec, gosta de uma vacanagem Cê é louco e cachorreira, esse é o Rayone Exclusividade O top do Piauí, quer uma produção de verdade? Ai, segura! A gente se chama chora, 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 chora Chora, chora, chora Chora, chora, chora